No relatório apresentado pelos técnicos da ONU, está previsto que o modelo de ensino de português deve ir além dos livros didáticos. E o contato de alunos com textos diferenciados, como jornais e até mesmo manuais de instrução, é a receita dada pelos especialistas. De acordo com análises feitas nas provas de alunos de quinta a oitava séries e do segundo grau, eles obtiveram sucesso em perguntas diretas, em textos elementares e quando a resposta estava claramente expressa no primeiro parágrafo. A situação complicava quando os estudantes tinham de deduzir, analisar criticamente e estabelecer significados. Os alunos que fizeram a prova, que estavam terminando o segundo grau, apresentaram deficiências sérias para identificar a linguagem irônica e subliminar dos textos. A maioria não conhece uma propaganda de peça teatral e mostrou dificuldade em consultar o índice de revista científica, além de responder questões em que a resposta se encontrava dispersa em parágrafos diferentes. Estas mesmas dificuldades apresentadas pelos estudantes que fizeram a avaliação, são de alunos que hoje estão terminando o segundo grau em Poços. Na hora de escrever mesmo, às vezes a falta de leitura, isso influi bastante no nosso cotidiano, às vezes a falta de leitura faz com que a gente não erre. O português em si é difícil, porque ele tem muitas particularidades e tem muitas coisas que é difícil a gente assimilar. De forma geral, há também o desinteresse do próprio povo e dos pais, que também não fazem com que os alunos peguem firme nos seus próprios exercícios, que falem corretamente em casa. Eu acho que tem que haver leitura, muita redação e jamais deixar-se de lado a gramática, que é a sistematização dos fatos da língua. É ali que está a língua padrão, que foi estabelecida pelo próprio povo e que tem que ser conhecida por nós, para que a língua não fique numa situação de dificuldade para o seu próprio entendimento. O grande problema vem exatamente na falta de leitura. Essa questão é suprida, do meu ponto de vista, com muita leitura. Porque na medida em que nós lemos, nós vamos adquirindo condições não só de escrever, mas de entender os textos. Os que escrevem bem são os que lêem muito.